Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as novas informações do live action Aladdin 2. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! A Aladdin superou todas as expectativas e arrecadou mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Naturalmente a Disney aproveitou o grandioso sucesso para dar sequência na versão live action. Confirmado que a nova produção já está confirmada, mas ao contrário do que muitos esperavam, Aladdin 2 não será baseado na animação O Retorno de Jafar, que é a continuação direta da produção original. De acordo com a entrevista Varete, novo capítulo em live action será original e deve explorar o vasto universo de contos compilados no livro As Mil e Uma Noites. O portal The Hollywood Reporter foi ainda mais além e revelou que a casa do Mickey até chegou a fazer uma reunião que o grupo de roteiristas, a fim de fazer um brainstorm a respeito de quais histórias pertencentes à obra literária poderiam ser usadas com base para a sequência. Um dos maiores sucessos de bilheteria de 2019, o live action Aladdin ganhará uma sequência, mas ao contrário do que muitos acreditavam, o novo universo não será baseado no Retorno de Jafar, continuação direta da animação original, o que eu disse agora há pouco. Vale ressaltar que no livro Mil e Uma Noites, algumas das fábulas mais famosas são As Sete Viagens de Sinbad e Ali Baba e os Quarenta Ladrões. Ainda segundo a publicação, os roteiristas John Gant de O Voo e Power Rangers e Andrea Berloff de Stray Night, Walter Compton, a história do NWA, foram escolhidos para trabalhar no roteiro da sequência. Guy Ritch retorna para a direção. O estúdio também terá de volta o elenco principal, formado por Will Smith como gênio, Mina Massoud como Aladdin, Naomi Scott como Jasmine, Maoran Kenzari como Jafar. Espera um minuto, quando eu estava editando esse vídeo, eu achei também uma notícia em um site que Will Smith pode ser substituído pelo Dwayne Johnson. Vocês querem saber porquê? Então, vamos começar! Will Smith pode ser substituído por Dwayne Johnson em Aladdin 2? O mundo inteiro está ciente do incidente do Oscar 2022, onde Smith deu um tapa em Chris Rock, por fazer uma piada sobre a condição de perda de cabelo de Jedha Pinkett Smith. Por mais chocante que isso fosse, o que se seguiu foi ainda mais. O ator de King Richard enfrentou as consequências de suas ações. Ele foi removido da academia e proibido de aparecer na cerimônia de premiação pelos próximos 10 anos. Além disso, várias pessoas, incluindo algumas celebridades, condenaram Will por recorrer à violência física como resposta. Mas nada se comparava ao nível de Will Smith perdendo negócios com filmes. Agora de acordo com o Giant Franklin Robot, o ator de A Procura da Felicidade pode perder seu papel como gênio em Aladdin 2 e pode ser transferido para Dwayne Johnson. Will assume o papel no lançamento do live action da Disney em 2019 e tornou-se um grande sucesso. As pessoas adoraram o ator do gênio. Mas agora depois de todo desastre, Will Smith pode estar perdendo o papel na sequência do filme da Disney. De acordo com rumores, Aladdin 2 será lançado em 2025 e será dirigido por Guy Ritchie. Se esta notícia for verdadeira, se Dwayne Johnson assumir o papel, seria um golpe na cara de Smith. O ator fez trabalho notável ao interpretar o personagem que foi interpretado pelo lendário Robin Williams. Após o Oscar de 2022, Will Smith viajou para a Índia, embora não tivesse claro qual era a sua razão por trás disso. Enquanto isso, de acordo com o relatório, as coisas podem estar piorando para o ator, pois afirmou que Jedha Pinkett Smith pode estar perdendo o divórcio de Will. Enquanto Will Smith foi relatado pela última notícia em busca de terapia, todos esses rumores sobre Dwayne Johnson assumindo o papel do gênio em Aladdin 2, mas Jedha se divorciando dele são apenas rumores. Com um orçamento de 183 milhões de dólares, o longa live action arrecadou 1 bilhão e meio nas bilheterias mundiais e já está disponível em DVD e Blu-ray. Na sinopse, um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica com um gênio que pode conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa e que está prestes a noivar. Agora com a ajuda do gênio, feito por Will Smith, ele tenta se passar por um príncipe para que o amor da moça e a confiança do pai dela. Mira Massoud, que protagonizou a versão live action de Aladdin, confirmou que a Disney está trabalhando na sequência do longa. No entanto, os fãs terão que esperar mais um tempo para conferir a continuação dos cinemas, pois o projeto ainda está nos estágios iniciais. Neste momento, o longa está na fase de escrita do roteiro, que será assinado por John Gantz e André Berloth. Eles estão trabalhando nisso, eles estão tentando fazer acontecer, e é tudo que eu sei. Como vocês sabem, os atores são a última peça do quebra-cabeça, hein? Então o estúdio tem muitas coisas para se preocupar. Para pois pensar nos atores, explicou Mina Massoud em uma entrevista ao Screen Rant, e também lhe falou, Obviamente, eu gostaria que todos voltassem, Naomi Scott e Will, e eu voltarmos assim, como o resto do elenco, Maran, Neve, Nassim, todos, mas agora, pelo o que eu sei, eles só estão trabalhando no roteiro e tentando fazer acontecer, completou o ator, dirigido por Guy Ritch. A adaptação da animação clássica da Disney mostra um jovem humilde encontrando uma lâmpada mágica com um gênio, que pode lhe conceder três desejos. Com um artefato mágico em mãos, ele poderá encontrar a forma de conquistar o coração da jovem que ele se apaixonou. O único problema é que ele não faz ideia que a garota é uma princesa prestes a se casar. Aladdin recadou mais de um bilhão de dólares em bilheterias para o estúdio e está disponível no catálogo do Disney Plus. Aladdin 2 ainda não tem previsão de estreia. E pessoal, e é só isso! Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E também pessoal, nesses dias eu botei na comunidade do canal, para vocês votarem que dia é melhor para fazer live. Sábado ou domingo? E o vencedor foi? Domingo! É pessoal, domingo vai ter live aqui no canal. Às duas horas da tarde. E pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau!